Olá, bom dia! Hoje eu vou ensinar para vocês como se preparar uma peça em MDF para receber a tinta. Então hoje eu estou com uma peça aqui, uma bandeja, que eu vou fazer para uma live. Então eu vou preparar ela toda, desde o comecinho, para vocês verem como é que não fica depositado tinta nesses cantos, porque às vezes vocês já devem ter experimentado isso, de estar depositado tinta nos cantos. E aí vocês vão colocar uma outra tinta, que no caso eu vou colocar também uma outra tinta, que eu vou colocar um marrom, um café, um sépia, que eu estou em dúvida. Mas eu sempre começo com uma tinta clara, seja uma tinta branca, que no caso eu vou usar uma tinta mesmo da Souvenil, eu costumo pegar uma tinta da Souvenil, da Sherry Williams, o que tiver de promoção na loja de tintas, dilumpo com um pouquinho de água destilada, tá? E daí eu pinto primeiro a peça, lixo a peça, e daí eu vou para a tinta, para a tinta, qualquer tinta, ó, tinta dessa, tinta marrom, estou aqui no maior dúvida, ou a sépia que eu gosto muito, que é da Trucolos. Essa aqui é da Yari, essa aqui é da Acrylex, tem para todos os gostos. Então eu vou começar a pintar aqui com vocês, vou colocar luva, não vou colocar nada, só para realmente a gente começar a preparar a peça para receber o que seja um guardanapo, o que seja um papel. Venho aqui, ela sempre fica meio sujinha, de poeira, né, do MDF, ele fica com um pozinho da própria marcenaria, fica com aquele pozinho. Então eu venho aqui, dou uma limpadinha nela, tiro o excesso de poeira dos cantos, de tudo, olha, olha a poeira que fica, tá? Então a gente realmente tem que tirar isso, porque senão fica misturado o pó com a tinta. Vem aqui, ó, retiro um pouquinho, ó, de todos os cantinhos aqui, vou abaixar um pouquinho, para a gente olhar bem a peça aqui, né? Tá bom aqui. Então eu venho aqui, vou com o meu pincel de cerda mais durinha, que é um amarelo, tamanho 20, né? Amarelinho, cabo duro, aquele cabo duro. Pelo de cerda dura, que tanto serve para cola, como serve para pátina, como serve para depositar a tinta no MDF, que é o que eu vou fazer agora, e um rolinho um pouquinho maior para esticar essa tinta. Como é que eu faço? Venho aqui, ó, vou depositar, ó, tinta branca, tá? Pode ser mineral, pode ser off-white, marfim, qualquer cor clara. Eu gosto particularmente, mesmo que entre com o tom escuro, que vai ser o caso. Eu não coloco direto o tom escuro, que eu acho que você vai dar três, quatro demãos e não vai ficar um tom bonito. Quando você coloca um claro por baixo, experimentem fazer isso numa madeira. Quando vocês colocam um tomzinho claro, o pigmento fica mais vibrante, fica mais iluminado, mesmo sendo marrom, mesmo sendo preto, azul, que as cores mais escuras, tá? As cores, as cores, as cores, é, cores claras, não se, nem se fala. Venho aqui, ó, vou começar, eu sempre começo pelos cantos. Então, eu venho aqui, ó, eu venho aqui, ó, acho que aqui dá para ver bem, e estico essa tinta, eu espixo essa tinta para os lados, tá? Ó, venho aqui, ó, venho aqui, ó, coloco a tinta e vou puxando para os lados. Sempre, ó, deposito, vejam bem o cantinho aqui, ó, que dá para ver bem, ó, deposito e estico para os lados. Vou colocar aqui, no meu pincelzinho, agora eu pego o rolinho e estico essa tinta, ó. Bem esticadinho, para não ficar depositado nos cantos, tá? Acho que aqui vocês conseguem ver melhor. Pode ficar acúmulo de tinta, acúmulo de tinta é que é o problema. Isso eu faço com o branco e depois com a cor que eu for usar por cima. Sempre começo com todos os cantos. Vou aproveitar que tinta, tem tinta aqui no rolinho, ó. Eu vou aproveitar aqui, ó. A mesma coisa, vou para cada canto. Lá vou eu. Eu venho aqui, ó, deposito a tinta, ó. Tem um pouquinho de tinta aqui, ó. Deposito a tinta no canto e trago ela para os lados, ó. Aqui vocês vão ver bem. Tá vendo, ó? Não pode fazer acúmulo de tinta nesse cantinho. Aí eu vou, vou para um lado, vou para o outro, vou aqui para dentro. Essas divisórias aqui, eu também coloco, ó. Tá vendo que ela tem uma divisória um pouquinho mais afastada? Eu vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu esticar para vocês o rolinho, tá? Vou esticar, ó. Para um lado, a mesma coisa, ó. Estico a tinta para um lado e estico a tinta para o outro. Trago um pouquinho aqui para o lado. Agora eu vou mostrar, eu vou fazer isso nos quatro cantos, depois vou mostrar essas reentrâncias aqui, ó. Tá vendo que fica uma divisória, ó? Olha uma divisória aqui. Isso foi o quê? Mal colado? Pode ser mal colado, até porque a cola não pode ficar muito aparente. Vocês já pegaram algumas madeiras? Algumas caixas de MDF que estão com muita cola quente e a gente tem que passar o quê? Nessa cola quente. A gente vai, fica um pouquinho de cola para fora, foi mal colocado. Vocês pegam um pouquinho de estilete, vai lá com estilete, eu não estou com estilete aqui, mas vocês vão com estilete, vão retirando essa cola quente e depois passem uma lixinha de unha para retirar essa cola quente para ficar um serviço bem acabado. Então, às vezes, alguns marceneiros dão essa distanciazinha justamente porque a gente vai entrar com tinta. Então, não tem problema. O pior mesmo é quando aparece a cola. Cola de madeira, cola quente, não pode aparecer aqui. Então, vocês vão comprar uma peça, dá uma olhadinha se a cola está aparente. Não custa nada porque senão vocês vão ter um transtorno aí para a pintura. Então, eu vou lá para o meu outro lado, vou fazer os quatro lados hoje para vocês. Essa peça vai ser a peça da live agora que eu vou fazer uma bandeja, uma bandeja bem bacaninha. Acho que eu vou abaixar mais um pouquinho só para vocês verem bem. Então, eu vou lá, ó, agora acho que vocês conseguem ver. Venho aqui, ó, cantinho. Sempre vou no meu cantinho retinho, ó, para um lado, para o outro. Agora sim, eu vou esticar a minha tinta. Estiquei a tinta para um lado, estiquei para o outro. Venho com o meu rolinho, aquele que não suja a mão, que é compridinho, que eu gosto. Mas se vocês não tiverem esse rolinho, faz com qualquer rolinho que vocês tiverem aí. Tudo dá certo. Agora, um detalhe. Se eu tenho o arame para cá, ó, o arame está aqui, né? Vocês não vão fazer isso daqui, né? Não dá para pintar assim porque o arame vai arranhar na sua tinta. Então, o rolinho está para baixo, tá? Um detalhezinho ou outro, que é importante todo mundo saber, né? Vou aproveitar, pintar aqui as bordas. Agora, se eu pegar uma caixa, uma placa, o que seja, que essa divisória aqui, ó, essa divisória aqui, está muito afastada, o que a gente faz, né? Está muito afastada, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um pouquinho de massa acrílica. Massa acrílica não é massa corrida. A massa corrida, ela craquela um pouco depois da pintura e pode causar uma poeira, pode ficar craquelada a pintura depois de um certo tempo. Ah, mas eu não tenho massa acrílica, porque a massa acrílica, ela tem uma porcentagem de cola dentro da composição. Vocês vão pegar a massa corrida e colocar um pouquinho de cola. Dá uma misturadinha com uma colherzinha, com um pauzinho, e aí está pronta a massa para vocês colocarem nessas laterais que ficaram um pouquinho afastadas. Às vezes também uma tupia que está, tupia é aquela dobrinha, tem até alguma caixa com tupia aqui, deixa eu ver aqui, tem uma, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma tupia, tá? Isso aqui é uma tupia. Então, às vezes vocês já não pegaram alguma, está crespa, está difícil de vocês pintarem, aí vocês vão lá com a lixa de unha e nada acontece, eu não consigo, ela está toda arrepiada por conta da marcenaria, da máquina, não foi bem lixada no marceneiro. Vocês vão passar com o dedo mesmo. A massa corrida, eu acho que eu vou fazer depois de um videozinho sobre isso. A gente passa aqui a massa, essa massa acrílica, deixa secar e depois vocês vêm com a lixinha de espuma para lixar. Aí sim, vocês estão com a tupiazinha preparada e para a tinta. Acho que eu vou fazer depois de um videozinho para vocês. Vou para o outro meu canto, venho para cá e aí vou a mesma coisa, ó. Cantinho aqui, puxa para um lado, puxa para o outro. Puxei, pronto. Vamos lá com o rolinho, para um lado e para o outro. Tá sempre o rolinho para baixo, arame para cima. A gente vem aqui, aproveita aqui nossos cantos. Essas bordinhas aqui, né? Bordinho. E aqui no meio, a mesma coisa. Já fiz os cantos, que eu sempre faço os cantos primeiro. Agora sim. Vou lá com a minha tintinha branca. Vou pintar toda aqui. Primeiro com o pincelzinho amarelo. O que é pincelzinho? Estou falando amarelo porque estou com amarelo. Mas é aquelas cerdas mais duras aí. Venho aqui e vou dar uma esticada na tinta. Para não ficar com grumos, né? Grumos de tinta, tinta mais alta. Agora, momento importante. Eu vou mostrar para vocês como é que ficaram essas divisórias. Os cantos estão ótimos, né? Os cantos estão ótimos. Aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho de massa ou tinta. Vou tentar aqui a tinta para ver se a tinta me ocupa esse cantinho que está um pouquinho solto. Tá? Isso tudo é acabamento, gente, ó. Deu uma ocupadinha a tinta. É o que eu vou fazer, ó. Está vendo que está um pouquinho afastado? Vou pegar a tinta. A tintinha aqui, ó. Vou nesses... Aqui, deixa eu ver se vocês... Aqui. Aqui dá para ver bem. Vou nessas separações. Tá? Nessas separações. E vou chafurdar. Chafurdar de tinta. Sabe o que está certo? Chafurdar. Tem que estar, né? Estou falando. Vai que está errado. Ó. Vem aqui no outro. E vou a toda a volta. Colocando... Eu costumo dizer chafurdar, ó. Porque você está colocando tinta, ó. Nessas reentrâncias que ficaram mais afastadas. Tá? Vem aqui, ó. Em todas. Essa estava bem afastadinha. Vocês viram como é que estava afastada? Pronto. Agora, dou uma esticadinha para cima. Né? Não coloquei nesse campo. Vou colocar essa tinta toda para cima. Puxar com o pincel. Tudo para não dar uma quantidade... Aqui tem... Está escorrendo um pouco. A gente puxa tudo para cima. Aqui, ó. Um pouquinho para o lado. Tá? Vou com o meu rolinho. Vou esticar essa tinta. Vou secar. Vou mostrar para vocês como é que isso aqui ficou. Aqui do outro lado a mesma coisa. Vou esticar tudo. Cantinho, ó. Cantinho. Tudo esticadinho. Não pode estar um depósito de tinta alto. Senão fica feio na pintura. Faz até uma pátina bonita nessa live. Mas é importante que não esteja um grumo de tinta. Enquanto eu seco, eu vou aproveitar, que isso é uma bandeja, e vou pintar essas partes daqui, ó. Vou dar uma alisadinha na pintura. Coloquei nem a ventala. Daqui a pouco estou toda branca com... Branca com estampado. Em toda a volta. Isso aqui. Tá? Depois eu vou lixar, né, gente? Todo cantinho está pintado. A gente dá uma verificada assim em cima também, tá? Dá uma olhada. Vou fazer lá do outro lado, olha. Aí, sempre passa. Quando a gente passa a tinta na parte de fora, em volta, sempre passa um pouquinho, ó. Pra dentro. Aí a gente vem com o nosso rolinho, dá uma esticadinha da tinta do lado de dentro e do lado de fora, já que a gente também vai pintar de branco, tá? Vou fazer isso também do outro lado. Ou seja, eu vou me aturar mais um pouquinho. Bem aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Vocês veem que eu estou varrendo, ó. Varrendo, ó. Varrendo. Porque essa parte sempre fica um pouquinho mais crespa da pintura. Tá? Vou dar aqui um esfregadinho. Então, essa madeira é um pouquinho, é um pouquinho mais crespa. Porque é feito com outro tipo de máquina. Cada corte na madeira é feito com um tipo de máquina. A tupia, como eu mostrei pra vocês, é uma máquina de tupia. Esse corte é feito com outra máquina. Essas aberturas que estão aqui são feitas com outra máquina. E assim vamos, ó. Depositou mais tinta, vou esticar com um rolinho. Senão, vocês, na hora de lixar, fica um problema. Aqui, vou aproveitar que eu estou com tinta. Vou dar uma aproveitada aqui. E vou pintar a minha parte de fora. Tá? Detalhe. Aqui, eu não estou ligando se vai ficar muita tinta. Porque eu estou pensando em colocar um sisal colado aqui. Então, não pode ter tinta nessas entradas aqui. Porque senão, na hora de eu colocar o meu sisal com a cola, vai ficar muito alto. Então, eu vou continuar com o meu rolinho. Aproveitar que ele está aqui. Enquanto isso, eu estou secando ali por baixo. Está secando. Eu venho aqui, ó. Aproveitar. Se acontecer isso, de depositar um pouco de tinta, eu vou lá com a minha lixa, minha lixa de unha, e retiro a tinta. Então, eu vou secar. Eu vou queimar ela. A gente costuma dizer que está queimando a peça, né? Não está botando fogo na peça, não. Está queimando. A gente está preparando a peça para a pintura. Isso é um termo até de tela, de pintura em tela. Vamos queimar a peça, é preparar a peça para a pintura. Então, eu estou preparando para receber minha tinta, que vai ser a sépia. Eu acho que eu vou usar, que é uma cor que eu gosto, que é o da Trocolas, que é um marrom esverdeado bem bonito. Vou secar para vocês, vou mostrar como é que é o lixo. É a preparação da nossa... O vídeo, às vezes, vai ficar um pouquinho maior, porque eu não tenho edição de texto, eu não tenho edição de imagem. Faço uma coisinha mais caseira, né, meninas? Meninas e meninos que estão aí, que têm muitos artesãos bons por aí. Então, vamos lá. Só estou queimando a peça, como eu estou falando para vocês. Já queimei, sem botar fogo, queimei tudo aqui. Agora, eu vou dar uma secadinha. Vai ter um barulhinho. Vocês fiquem... Não fiquem tristes com o barulhinho, que vai ter que ir ao secador. Esticar um pouquinho mais aqui, nos cantos, que ficou com mais depósito de tinta. Eu não gosto. Olha, aqui eu vou dar até uma virada, que se eu for para cá, vai marcar o meu lado de lá. Aqui eu dou uma virada, tá? Aqui na parte de dentro, a parte do arame está para dentro. Tirem bem esses cantos. Não pode ter tinta no canto. Fica muito feio quando tem tinta no canto. Viu? Aqui está bem cobertinho. Aquela separação já desapareceu. Desculpa o barulho. Vou botar a mãozinha para ver se está certo. Bem os cantinhos. Detalhe importante. Nunca bota o secador muito perto. Dá uma distância, porque senão tende a craquelar também a pintura no canto. Então, eu vou botar a mãozinha para ver se está certo. Então, eu vou botar a mãozinha para ver se está certo. Não tem edição de margem, vai ficar um tempo secando mesmo ao natural, né, gente? Vamos lá? Está sequinho, está sequinho. Como é que eu vou fazer? Já ensinei em um vídeo meu. A madeira, o MDF, sempre é a trama. Tanto na vertical como na horizontal. Então, a gente tem que lixar minha lixinha de espuma, que eu gosto que não fere a mão. E vamos... Mas, se também não tiver... Pega uma lixinha d'água. Eu gosto de lixinha d'água sem estar molhada, tá? A lixa 600. Vamos lá? Redondinho. Bem redondinho. Bem redondinho. Vamos deixar, ó. Está macinha. Pena que ainda não dá para ver pelo computador, pela imagem, como está macia a peça. Vou fazer aqui. Esse lado, ó. Vocês vejam. Ocupou bem a tinta. Como eu vou dar uma segunda de mão, esse lado que não ocupou muito bem a tinta, tá? O espaço, né, que estava ali, eu vou dar uma segunda de mão e já vai ocupar. Então, nesse caso, não precisa vocês passarem a massa aqui. Mas, tem alguns lugares que há necessidade. Então, eu vou aqui, redondinho. Aqui. Retinho. Aqui. A mesma coisa, ó. Sempre movimentos rotativos, rotatórios. E aqui. Aqui, nesse, nessa parte de dentro, eu gosto de passar a lixinha de unha pela parte mais fininha. Então, eu venho aqui, ó. Para ficar tudo bem delicado, bem fininho. Dou uma voltinha, tá? Fica bem fininho. Dobro a minha lixinha. E venho aqui, ó. Para deixar massinho. Aqueles lados que eu falei para vocês, que alguns estão com tinta, eu venho com a lixa de unha, também, lixando toda essa parte que está aqui abertinha para a gente depois colar o meu sisal. Pode colar pérola, pode colar barbante, tá? A peça, eu vou dar uma segunda de mão de claro e depois vou colocar a tinta. Talvez eu deixe só uma de mão. Acho que uma de mão está de bom tamanho, já que eu vou entrar com uma tinta escura. Vou entrar da mesma forma. Colocando o pincelzinho de pelo mais grosso, esticando com o meu rolinho que eu vou lavar agora para colocar um tom mais escuro. E vai estar pronta a minha peça. Assim é que eu preparo a minha pecinha de MDF. Então, o que a gente precisa? Pincelzinho de cerda dura, um rolinho macio, lavadinho, limpo. Uma lixa normal, pode ser a lixa branca, pode ser a lixa de madeira, pode ser a 220. Depois, finaliza com a lixa d'água, eu gosto muito do acabamento com a lixa d'água, 600 ou 500. Movimentos sempre rotativos para ocupar, para vocês lixarem. Tanto a trama da madeira no sentido vertical, quanto na horizontal. E para cantinho, ah, para o cantinho, esqueci do cantinho. Aqui esse cantinho, os cantinhos, eu uso também a lixinha. Ó, vem aqui, ó, lixo bonitinho, ó, o cantinho lixo. Aqui em cima que é mais fácil para vocês verem aqui, ó. De um lado e do outro. E depois, dobro a minha lixinha, ó, ó, e faço esse acabamento. Para não, ó, está lisinho, não vai ficar aqueles grumos de tinta feios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa preparação do MDF para receber a tinta, tá bom? Até a próxima.